Oi, gente! Vocês viram que minha participação no BBB22 teve uma boa dose de azar, né? Então, no Desafio do Eliminado, o Multishow propôs que eu desse para os participantes da casa alguns adjetivos sortudos e outros nem tanto. Bora? Começando com o bilhete premiado. Aquela pessoa que foi uma sorte grande, a melhor coisa que me aconteceu na casa. Não tenho participante, é o Vini, que realmente ali foi a pessoa que estava do meu lado o tempo todo. Espero que aqui fora a gente continue essa amizade, essa relação. Depois temos o líder da sorte, o líder que merecia ter recebido o monstro do povo durante a liderança. Lucas. Porque o Lucas me puxou o paredão, o Lucas voltou em mim, o Lucas fez tudo comigo ali. O maior sortudo ganhava tudo e nem precisou se esforçar tanto pra isso. Vou colocar o Scooby. O Scooby tem uma lua naquele lugar, vamos combinar, né? Tipo, dentro dele. Tem também o Azarão, aquele que participante que era difícil imaginar que chegaria longe. Eu posso me citar, gente? Pode? Posso falar? Eu? Lógico. Eu não tenho outro, eu não tenho participante melhor pra isso. Vocês lembram que daquela prova que eu tirei o zero onze vezes? Onze vezes. Pois então, quem seria o décimo segundo zero da casa? A pessoa que foi um zero à esquerda no jogo. Ah, eu acho que não tem zero à esquerda nesse jogo. Acho que todo mundo teve ali a sua contribuição ali. Não teve um personagem, um participante que foi zero à esquerda. Acho que não, acho que é muito forte pra isso. Acho que todo mundo teve o seu destaque, o seu momento ali. Conhecer alguns foi sorte e já outros nem tanto. Essa pessoa foi o meu azar e acabou atrapalhando o meu jogo. Ah, Gustavo. Gente, não é bom pro paredão. Eu fui pra seis paredões. Sete, né? Os sete meus saí. Seis paredões. Tudo culpa do Gustavo. Eu tava tão bem na casa de bola, ali na rede de proteção. Mentira, tá lá não. É, mais ou menos. Mas então, gente, vocês gostaram, curtiram? Lembrem aqui nos comentários os mais azarados e os mais sortudos desse BBB22. Pode me incluir, tá? E fique de olho nas redes sociais do Multishow, que tem muita coisa boa aí. Beijo. Tchau.